Beleza, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo The Dragon Quest VI! Lembrando que eu estou jogando versão de DS, Nintendo DS, mas também tem para mobiles. Oxi, vou voltar para a igreja. Eu não ressuscitei, só salvei e esqueci de ressuscitar a mulherzinha. Ressurreição. Quantos? 970? Agora eu estou com grana. Pessoal, vou voltar lá naquele castelo. Agora não precisa ficar dando volta, não precisa fazer nada, é só ir direto. E... Tem que falar lá com o rei novamente. E depois eu não sei o que tem que fazer. Eu vou dar uma olhada no detonado, o que precisa fazer. Mas, pelo que eu vi por cima, eu não pego exatamente o que precisa fazer para eu se surpreender também com a história. Só pego assim para ter uma noção do que precisa fazer. Não sei se é nesse mundo... Eu sempre confundo os mundos. Não sei se é nesse mundo aqui... Acho que é no outro mundo, né? Eu acho que é no outro mundo. Não, esse aqui... Não, esse aqui... Pera aí, eu tenho que entrar num local... Que ele dá no meio do nada. É por aqui. É por aqui. Acho que é no outro mundo, guys. É no outro mundo. Eu vou usar, então... Teleport. Mudar de mundo. Agora eu vou... Usar minha montaria, obviamente. Tudo para baixo aqui. Agora podemos acessar tudo. Exatamente tudo. Aqui. Vamos falar com o rei aqui. Para falar alguma coisa com o rei. O que ele... Ele fala que nós pegamos o Pegasus. Bom trabalho, sono. Pegasus voa livre novamente. Diga-me, não foi emocionante montar sobre tão magnífico o cor-céu? Sim. Claro que sim. Cruzando os céus sem pedimento. Que grande maneira de voar. Só voar, infelizmente, não o transportará para o reino sombrio de Mortamor. É preciso que Pegasus recupere todo o seu poder. Como permitir, lhe darei imediatamente. Lorde Zanith fecha os olhos e começa a rezar. Dragolet, Pegasal... Se vê a interpretação, né? Pronto. As redes celestiais foram melhoradas. Foi adicionado um botão para que utilize. Chamaremos de botão X. Aperte o botão X quando estiver voando e Pegasus irá para o reino sombrio. Mas, por favor, não vá para lá sem pensar. Já deve saber que o reino sombrio é dominado por Mortamor, o próprio arqui-inimigo. Não sei dizer o que espera lá. Talvez nunca mais possas voltar ao nosso mundo. Se prepare para qualquer coisa. Ok. Ok. Pessoal, eu quero ver se tem lojas aqui. Porque eu estou com grana. Que é uma biblioteca, né? Será que não tem nenhuma loja aqui? Poxa. Vai ter nenhuma loja aqui, guys. Eu vou... Vou para o rei medalha. Eu acho que eu não juntei as medalhas, não, mas... Ou vou ver quantas medalhas eu tenho, pelo menos. Para eu trocar o próximo item. 75. Preciso de mais 5 moedas ainda. Tá, eu vou ver no detonado o que precisa fazer. Ok, pessoal. Eu vou voar aqui. Vou procurar algumas... Hã? Será que não está aqui? Tem que ficar no mapa mundi, né? Esqueço. É... Vou procurar algumas coisas aqui, voando. Vai que eu acho algumas mini-medalhas perdidas, né? Eu vou abrindo aqui o mapa. Ó, essa... Esse local aqui eu não fui. Quem que é essa casa? Bem-vinda a andarilho. Você encontra-se perdida na estrada da vida? Então permita colocar de volta o caminho certo. Ó, Deus. Eu vejo um cavalo alado voando pelo céu. Será que talvez você seja emissário da deusa? Você certamente não parece ser. O que será? O que está acontecendo? Que visão mais estranha? Nossa... É sério que você falou, falou, falou e não disse nada? Tá, vamos... Vamos lá. Vamos voando aqui pelo mundo. Achar alguma coisa eu entro. Alguma coisa diferente. Já entrei. Estou no mundo dos sonhos, né? Eu estou abrindo o mapa ali. Eu estou vendo na outra telinha. Eu estou abrindo o mapa. E já estou aproveitando se eu vejo alguma coisa. No mapa. Opa, tem uma igrejinha aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para... Para pegar. Bem-vindos, meus filhos, a doces sonhos. O lugar onde os sonhos são compartilhados. Entra, por favor. Ah, esse aqui eu já entrei já. É tipo um... Um multiplayer, né? Então, vou deixar isso quieto. Vamos continuar voando aqui. Então, ali é o... Negócio. Nessa casa que eu fui... Vou entrar na dúvida, eu entro. Acho que eu já vim aqui. Opa, não vim aqui não. Não vim aqui não. Viu? Isso que é bom. Ficar andando pelo mundo. Mais uma mini-medalha. Deixa eu ver o que ela fala. Neste continente vivia um poderoso rei que lutou contra o terrível mal. Terrível mal. Mas um dia do nada o castelo do rei foi destruído. Diz a lenda que a armadura de ogro, uma das quatro relíquias lendárias, está escondida dentro do castelo. Ih, já está comigo, minha senhora. Vamos lá. Já fui ali. Deixa eu só abrir o mapa aqui. Só para ficar coloridinho lá na outra telinha. Beleza. Tem lá em cima ainda. Eu estou colorindo o mapa ainda, pessoal. Na outra telinha lá. Eu já entrei. Porque eu já entrei, né? Pessoal, deixa eu só... Só tirar uma dúvida. Eu já entrei aqui? Fui sorte de encontrar um lugar assim aí e surgiu um vencer a alma, é claro. Ninguém acredita em mim, mas eu sei o que eu vi. Um castelo muito grande flutuando bem ali no céu. Eu vi noroeste daqui, com certeza. Ih, já até arrumei o castelo lá. Beberam um gole, sim. Cara, os detalhes desse jogo, cara. Meio do nada. Uma danjo muito bem feita. Muito bem detalhada. Realmente. Dragon Quest, aqui no Brasil não, mas lá no Japão, né? Na terra deles lá. Ele brigava de frente a frente com... Com o Final Fantasy, né? Eu sou fanzaço da franquia Final Fantasy, mas... Eu reconheço que Dragon Quest não tem nada a perder, assim, né? Não tem... Não deve nada pra... Pra franquia... Final Fantasy. E esse castelão aqui no meio, do nada? Obviamente que eu vou dar um save state, porque eu não sou maluco. Chego aí, é o último chefão aqui. Ah, eu já vim aqui. Resgatei um povo aqui. Quer ser sacrificado. Olha isso, cara. Os detalhes desse jogo. Não, eu fico louco. Eu fico louco, porque... É... É cada detalhe, é cada... É cada, assim, o cuidado com o jogo. Era absurdo. Também a concorrência era... Do Tality, né? A Square de um lado. Fazendo a Squaresoft, né? Fazendo o Final Fantasy. E a Enix, fazendo os Dragon Quest. Ahm. Deixa eu voltar lá pro mundo, lá. Ué! Um monstro apareceu? Pá, pera aí. Tática. Lutar pro Dentes. Tá louco? Bichinho facinho desse aqui. Já era. E aí, no ano... Dois... Eu não sei exatamente o ano. Eu vi, mas... Eu não... Não gravei. No ano 2000, mais ou menos. Alguma coisa assim. A Squaresoft se uniu com a... Com a Enix, né? E virou Square Enix. E até hoje é assim, né? Mas nessa época aqui, as duas eram rivais. O que aconteceu? Não, pera aí. Eu fui pro outro mundo. Mas eu... Mas eu... Não era pra ir pro outro mundo, não. É... Eu queria trocar de mundo. Não... Não é pra onde que eu tenho que ir. Lá é pra onde que eu tenho que ir. Desculpa. Eu vou fazer aqui de novo. Só vou pintar aqui o mapa. Essa casa aqui. Ah, essa casa aqui é onde que eu enfrentei o... O monstro do poço, né? Rapidão aqui, né? Apertei o botão errado. Tática. Vou botar pro dente. Aquela... Da onde que eu fui ali, era pra... Era pra ir, né? Pra continuar a história. Mas eu quero... Quero zerar esse... 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 Mundo aqui, né? O mundo real e o mundo dos sonhos. Pra depois ir do mundo sombrio. São três mundos, né? Deixa eu pintar aqui todo o mapa. Bom. Aí aqui, agora eu vou descer. Fazer certinho. Usar magia. Teleporte. E mudar de mundo. E aí eu vou abrir tudo lá do outro mundo também. Que é o mundo real, né? Mesma coisa. Aqui eu já abri tudo. Vou abrir... Vou lá pra cima. Uma delícia, né? Uau. Eu fui aqui? Ah, já fui sim. Aquelas três casas. Eu já vim aqui, já. Lembrei. Pessoal, vou entrar em tudo que eu... Desconfiar, eu vou entrar. Porque... Eu quero... Conhecer o jogo todo, né? Porque... Esse jogo aqui já tá acabando, né? Nós estamos no finalmentes. Opa. Opa. Isso aqui é o quê? Bem-vindas, Sossones. Uma deletão desinteressante que nem... Nem faz jus ao seu nome. Ninguém fazia armadouros melhor do que ele. Desde que ele partiu, perdemos a renda dos seus armadouros. O povoado sofre com as despesas do mês. Tilo desapareceu, mas sua esposa ainda mora aqui. Ela é protegida pelo fiel cachorro, Tilo. Opa. Eu não sei se tem alguma quest aqui. Tá claro que tem uma visitante, Sossones. Você não tem nenhum lugar melhor pra ir. Você veste pelo rumor sobre Max, Tilo. A sua poderosa armadura sinto desabontá-lo. Já passou cinco longos anos desde sua última martelada. Ele desapareceu no ar. Minha esposa sempre implica comigo sobre... Como eu oro a terra. Ela acha que eu sou muito lento. Eu gostaria de vê-lo fazer melhor. Vê-la fazer melhor. Este campo pode parecer pequeno, mas precisa de muito tempo para ararar. E eu vi tudo, é verdade, com meus próprios olhos. É uma pena que ninguém acredita em mim. Olha, em meus olhos. É isso aí. Você acha que eu tenho um olhar de confiança? Sim. Finalmente alguém preparado para ouvir a minha história. Vem. Fique à vontade, porque esta é uma das boas. Eu a chamo de... O desaparecimento de Tilo. Naquela noite, Tilo estava muito triste. Amargurado. Até mesmo para alguém que vive... Aqui em... Deixa eu diminuir aqui o volume. Em Sossones. Naquela noite, ele abriu seu coração e se perguntava sobre o sentido das marteladas. Sua vida de trabalho era para proteger a aldeia. Mas os monstros ainda continuavam matando as pessoas. Eu tentei animá-lo, mas foi em vão. E aí foi quando aconteceu. Ele sumiu no ar e nunca mais foi visto de novo. E foi assim que perdemos Tilo. Triste. História triste. Temos visitantes. Temos visitantes. Esta é a coisa mais excitante que já aconteceu. Deixe-me pensar. Tenho certeza que uma vez aconteceu algo emocionante em Sossones. Não espere. Claro, eu estava em outro lugar. Devo ter me confundido. Uma semente. A Jarrão é uma surpresa. Surpresa, não surpresa. Antigamente, a depressão e a desesperança foram algumas das críticas desse povo abandonados pela deusa. Não havia nem mesmo padre para consolar os doentes, mas aí apareceu a irmã Caritas, com seu coração puro e suas piadas sem graça. Se ela tivesse vindo pouco antes, teria alegrado a Tilo, que estaria agora dando martelados em sua ferraria. Quem que é esse Tilo, pai? Que surpresa, alguns convidados especiais vieram nos visitar em Sossones. Quando eu cheguei em Sossones, essa aldeia não tinha alegria nem brilho sem alma. Então eu decidi usar o meu senso de humor especial para animar as pessoas e restaurarem a vontade de viver. Eu acho que você vai concordar que tem sido um sucesso ressoante. As pessoas daqui são as mais ensolaradas do mundo. E então, o que me dizem? Vocês querem ouvir um pouco da minha rotina cômica ao vivo e sem quartos? Sim. Um slime entra em um bar. E o barman diz, não tenho mais nada. Esperem. É só o começo, ainda tem mais. O que foi? Vocês já ouviram o suficiente? Bem, eu acho que o meu senso de humor não é para todos. Mas como eu sempre digo, não há nada mais divertido do que uma freira com trocadilhos. A irmã Caritas é a única que encontra graça em suas próprias piadas. E se eu tivesse que ouvir a piada do slime de novo? Enfim, aqui em Sossones nós conformamos com qualquer diversão. Ai, meu Deus. Dragon Quest. Tem essas... Esses diálogos. Só Dragon Quest. Vamos entrar aqui nas casas. Conversar com os... As pessoas que visitam Sossones muitas vezes se desculpam e saem rapidamente. Vocês ainda estão aqui? Estamos, senhora. Estamos visitando Sossones. Com certeza, outro nome em inglês. E eu vou ter que... Vou ter que procurar... Qual o nome dessa cidade para ver a Side Quest que precisa fazer nela. Ou nome em inglês, né? Para procurar... Como que faz essa Side Quest? É isso, o cachorro... O cachorro... Aqui na frente. Não tem nem local para salvar aqui. Bem, de qualquer maneira, não deve ser aqui a Side Quest desse Tilo aí. Porque eu não faço ideia o nome em inglês dele também. Depois eu vou dar uma pesquisada. Ver se eu acho, né? Não sei. Não sei nem se eu vou achar alguma coisa. Enfim. Vamos ver se nós achamos mais um... Um local perdido. Aqui eu acho que é... Essa cidade aqui é Sônia, né? Ah, Gentil. Gentil já conhecemos, Sossones. Vamos pegar o cavalinho aqui. Explorar agora sem limitações. Eu pensei que eu tinha visto uma caverna aqui, mas... Com impressão. Nada aqui. É, eu abri todo o mapa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou me teleportar para alguma cidade. E vou... Pode ser a cidade, Porto. E vou salvar, guys. E vou procurar essa Side Quest lá em Sossones, né? Vou procurar... É, eu vou ver... Onde que... É, qual o nome em inglês, né? Para procurar num... Num fórum gringo. Sobre uma Side Quest lá na... Mas, pessoal... Esse vídeo vai ficar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.